Na casa onde nasceu, Helena, havia um busto de Salazar. Havia um busto de Salazar porque o meu pai tinha a admiração por Salazar. O busto estava, aliás, a primeira vez que a PIDE fez, a propósito de um problema grande que houve na universidade, que a PIDE fez uma, ainda não foi no tempo da minha prisão, a prisão seria posterior. Entrou na minha casa, viu imediatamente o busto de Salazar e disse, parece impossível, que com o senhor doutor, como é que é possível ter uma filha assim, disse para a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito mais aguerrida que o meu pai e assim que foi o 25 de abril, e ela agarrou no busto, o busto era ictrice, o amarelo. Mas daí abriu a sua porta, era logo. Atirou ao chão e atirou ao chão os pedaços e atirou aos pedaços até ficar feita em nada. Portanto, ela era, de facto, uma mulher mais combativa. Claro que é evidente, como eu era filha única, o meu pai, a partir do momento da minha primeira prisão, ficou... Consciencializou-se mais da filha. Eu fui designada, já estava constituído o movimento da MPCDE, para ser candidata pelo Distrito de Santarém. Na véspera, ainda cheguei a fazer uma sessão, mas depois fui presa em minha casa, eu e o meu marido. Acontece que eu tinha tido a minha filha em junho e, portanto, fui presa em outubro e tive uma gravidez muito complicada. Tive sete meses na cama porque tinha tendência para aborto. Portanto, quando fui presa, eles enviavam-nos logo ao médico. E é muito interessante que, no arquivo, o médico escreveu, por hora não se aconselha a privação do sono. Por hora? Por hora. Por hora, sim. Portanto, para que não fosse sujeito à tortura do sono. Pois, para não ser sujeito à tortura do sono. Foi um impacto forte, não é? Bem, a experiência mais terrível que eu tive aí foi com Madalena, que… A inspetora Madalena. A inspetora Madalena. A única mulher que chegou a inspetora, a única mulher que nas buscas… Quando iam à nossa casa, enfim, é evidente que as buscas eram exaustivas. Era a única que mandava levantar as alcativas. Que era uma coisa incrível. Para vasculhar até debaixo das alcativas. Até debaixo das alcativas. Eu, por acaso, só tinha alcativa num sítio. E o que acontece é que, quando eu fui presa, essa senhora Madalena, que era de uma crueldade extrema, começou a passear de um lado para o outro. Ela ainda era da brigada que estava comigo. E disse, então, não se… não conheceu o senhor. Pois não. Pois o senhor conheceu-a logo. Pronto, não é? Não me preocupou. O senhor conheceu-a logo. Ao fim de meia hora, de bofetadas, lembrava-se logo. E eu, tonta, disse, então experimento. E, de facto, é terrível. Ainda me lembro que naquele momento não me devia nada. Só fiquei com a cabeça assim, sabe? Pronto. Mas foi a inspetora da PIDE Madalena que a agrediu fisicamente. Que me agrediu fisicamente. Foi a única que me agrediu fisicamente. Acontece que, efetivamente, isso teve um aspecto positivo. É que o meu pai continuava a achar. E a minha era muito mais agredida. E na visita, que era de meia hora por semana, o meu rosto estava marcado. Porque ela não bateia assim, ele bateia assim. E estava marcado com o anel. E, portanto, os meus pais ficaram… Isso para o meu pai, para a evolução, que não foi uma evolução de grande consciência política. Foi uma evolução fazerem isto à minha filha, não é? À minha filha. Mas o que é a filha única? E… Mas foi muito… Uma sensação de impotência extraordinariamente violenta. O que eu tenho é uma sensação… Ainda bem que eu fui desperta por… Dada a minha origem. Ainda bem que houve fatores que me despertaram para a luta. Eu não seria, sem dúvida, a mulher que sou. Tive vida difícil, como é lógico. Foi complexo. Mas foi tão extraordinariamente rico, sob o ponto de vista humano. Tão extraordinariamente rico, sob o ponto de vista humano. Eu nunca teria conhecido pessoas que conheci. Ainda bem que eu tive a oportunidade de estar naquela frente de batalha. E em todas as outras frentes. Do jornalismo, das mulheres, das coletividades, da guerra colonial. Ainda bem. Quer dizer, considero… Apesar de várias amarguras, não é? Considero que, de facto, foi extraordinariamente positivo. E sinto-me muito compensada pelo facto das minhas filhas o compreenderem. E até… Tenho um certo orgulho nisso. É engraçado. Eu digo-lhe, mas não é orgulho nenhum por tanta gente que fez isso. Mas elas dizem, oh mãe… E foi bom. Foi bom. Foi bom. O que as pessoas querem que fizeram eles? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí